Vá, brincadeira! Quem fala com vocês sou eu, a filhinha! Galera, olha o meu cachorro. Meu cachorro, ela é muito fofinha. Olha que carinho, fofinha, gatinho. Olha a cara dela. Ai! Meu amigo, ela é muito fofo. Vem aqui, bebela. Vamos vir aqui. Tenta subir o barco. Vou dar um pulso pra ela. Vamos aqui. Aqui vamos. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E galera, vou dar tchau pro vídeo aqui, ó. Tchau! Bebelada, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!